Bom dia! E aí, Azul? E aí, Cacá? Tá vendo? Tá vendo, Bela? Vem cá, Bela. Vem, Cacá. Aí, ó. Galera, feliz ano novo e deixa o seu like aí no vídeo, né, Azul? Vamos pra cima. Feliz 2021, Cacá. O que é, Azul? O que é, Azul? Como é que você tá? Tudo bem? Vem, Bela. Vem, Bela. Vem cá, Bela. Vem, Bela. Bela, 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 Bela. Vem, Cacá. Dança, Cacá. Dança, Bela. Dança, Azul. Dança, Bela. Bela. Vai, Cacá, dança. Como é que você fez? Aí, galera. Aí, tá. E aí, Azul? Tic, 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 tic. Amor da... Azul. Tá. E aí, Tafarel? E aí, Tafarel? Feliz ano novo, Tafarel? Aí, galera, Tafarel. O Cacá tá vindo aqui. Vem cá, Cacá. Vem, Cacá. Vem, filho. Vem, Azul. Vem todo mundo me dar feliz ano novo. Cadê vocês? Vem, Azul. Vem cá, filho. Vem cá, Cacá. Vem, Azul. Vem geral. Vem geral. Já chega querendo brigar, cara. Coitado do Tafarel, Azul. Que isso? Tá revoltado, hein? Que bagunça é essa, cara? Por quê? Vai começar o ano assim? Eu, hein? 2021, Azul. É. Ano novo. Posso fazer um carinho em você, filho? Pode. Eita. Aí, galera. Cuidado pra não cair, Azul. Cuidado pra não cair. É. Vamos ali tomar uma água. Vamos, natural. Vem. Vem cá tomar uma água. Vem, Azul. Vem tomar uma água. Ó o Jack. E aí, Jack? Tudo bem, Jack? Azul. Pra beber água. Não pegar o Jack. Aqui, a água aqui, Azul. Vem. Aqui, ó. Natural. Bebe água, Azul. Bebe. Vai, Azul. Bebe água. Galera, Azul tá na fonte, ó. E o Cacá tá aqui, ó. E aí, Cacá? Tudo bem, filho? E olha o Tatuí, galera. O Tatuí, ó. Tá aqui, ó. Trabalhando. Dia 1º de janeiro, ele tá trabalhando aqui. Olha o Azul, galera. Tá aqui trabalhando. E a Arara mais bonita do Brasil é Azul. Olha aí, Azul. Que linda, cara. Deixa o Tafarel te ver aí no lago dele, pra tu ver. Hã? Olha isso. Que bonito. Deixa ele ser marrenta, cara. Por que tu tá assim hoje? Tava de boa agora há pouco. Não dá pra entender a Azul, não, gente. Dança, Azul. Eita! Aí, galera. Tem coisa melhor de começar o ano assim? Dia 1º de janeiro. Olha isso, ó. Ó que beleza. Deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Vamos pra cima, ó. Né, Cacá? Azul, você tá feliz, filho? Tá feliz? Dança. Eita! Aí, galera. Isso não tem preço, pô. Deixa o seu like. Se inscreve no canal, né, filho? Olha isso. Tchau, Tafarel. Galera, a Nica. Eu vou mostrar ali pra vocês a Nica. A Nica tá aqui, ó. Uma casada. Olha a Nica aí, ó. Nica, o pessoal tá com saudade de você, Nica. Começar o ano bem, Nica. Vem cá. Nica! Nica! Cadê papai, Nica? Que é o Zeca. Galera, esse aqui é o Zeca. Repara que ele é mais gordo, ó. Olha a barriga. E a Nica é mais magrinha, ó. Como sempre. Né, Nica? Nica! O seguidor tá com saudade de você, Nica. Parabéns pra você! Cadê a Nica? Que o pessoal conhece. A falante. Vai falar não, Nica? Atirei o Paulo Gatuto. Vamos, Nica! Galera, não quer falar. Tá casado, ó. Cazuco, Zeca. É, é. Né, Nica? Tchau, Nica! Esses dois aqui, eu não sei não. É duas espécies diferentes. Ele deve acasalar aí, ó. Que merda, hein? A gente vai ter que separar. E a Azul tá ali dançando, pessoal, ó. Ó. Dia 1º de janeiro. E é isso. Né, Azul? Olha que coisa linda. Dança, filha. Vai. Representa. Isso. Vai. Amor da minha vida. Vai, Azul. Diz que vai voltar. Música do Luquinha Boiador, hein, galera? Lucas da Boiador. Vai, Azul. Amor da minha vida. Diz que vai voltar. Vai, Azul. Parabéns, Azul. Aí, ó. E olha esse cara aqui, ó. Ó. Galera, só aves bonita. Dócil. Você não tem noção do como é fazer esse carinha aqui, ó. É muito bom. Ó pro reto. Quem aí quer fazer esse carinha? Deixa aí no comentário. Deixa aí no comentário. Ó. Vídeo novo, galera. Dia 1º de janeiro, ó. Feliz ano novo pra todos. Olha que coisa boa. Olha isso. Olha. Você tá gostando, Cacá? Lógico que tá gostando. Galera, o Cacá nasceu aqui com a gente, ó. Anilha PB. Olha lá, ó. Ó. Né, Cacá? Vou filmar aqui pra você rir. Olha lá, ó. PB. Pedra branca. Criador e pedra branca. É isso. É isso. Olha quem tá aqui. Me dê atenção pra ela. Eita. Azul. Olha só, Azul. Vem cá, Azul. Vamos dar um mortal, filho. Vamos dar um mortal. Vamos. Vamos dar um mortal. É, vamos dar um mortal. 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 Eita. Galera, isso não tem preço, pô. Começar o ano assim, né, Azul? Olha. Eita. Olha o tamanho desse bico, galera. Meu Deus. Olha aí como é que ela... Como ela fica. É isso, galera, ó. Não tem preço. Olha lá o Tatuíra. A gente tem aqui também, ó. Ararajuba. Lores. Olha o Lores, galera. Bem colorido. Azul onde tá já. Tafarel tá indo lá, ó. Ah. Olha lá o Tafarel. E o Tatuí tá aqui, galera, ó. Né, Azul? Né, Azul? Dança. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá. Muito bem, filho. Muito bem, filho. Eita. Aí. E lá é o Criadouro. Esse ano eu prometo que eu vou filmar o Criadouro todo pra vocês. É ganhola por ganhola, viveiro por viveiro. Valeu? É isso, ó. Parando por aqui. Ó. E aí. Ó.